O Instituto de Música da Arche é reconhecido em Brasília como uma das mais proeminentes escolas de corda friccionada. A escola foi criada com o intuito de oportunizar pessoas de qualquer idade a aprender a tocar violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo, entre outros instrumentos com qualidade, prazer e técnica. Trabalhamos com a mais moderna metodologia para iniciantes, intermediários e avançados. De acordo com o nível e objetivo do aluno, venha ter a experiência de aprender uma habilidade nova com a única escola especializada em cordas friccionadas de Brasília. Matrículas abertas.